É isso aí amigos, mais uma paródia aqui do canal, e essa uma são para aqueles colegas que estão no boteco jogando um truco, tomando uma beira com os amigos, aí de repente sua esposa chega e fala pra ele, vambora, começa mais ou menos assim. Porque você vem atrás de mim, tudo bem eu sei que faço muita falta Olha só meu bem, isso é muito difícil, as zoadas dos amigos que tão caçoando Na porta do boteco cê gritou por mim, meu amigo me zoando a patroa chegou Pra piorar ela falou que falta leite em casa, e o dinheiro da comida em pingo cê gastou É, eu sei é difícil, pode perguntar Nenhum homem gosta disso, é que eu também passei Por esses maus bocados, vou no boteco do outro lado Tu não vai me achar aqui, não, não tá exagerei Agora me liga toda hora, porque não encontra agora E liga a cobra, acabando a beira, tô indo já É isso aí galera, não esqueça de deixar aquele like no vídeo Se você gostou muito, compartilha aí com seus amigos Se você se identificou com paródia, também indique outros amigos aí pra ver essa paródia Até mais!